Olá, pessoal, meu nome é Suzane e eu sou coordenadora do projeto Círculo SCT. Círculo SCT é um projeto de extensão, nasceu com o projeto de extensão da UFAIJ, que tem como objetivo levar para um público mais amplo o conceito da economia circular. A economia circular hoje é um termo que ganhou muita pauta, sim, nas discussões sobre sustentabilidade. A economia circular fala numa economia regenerativa e não tão explorativa, esse conceito que a gente vive hoje em dia ainda muito fortemente. Então, nós tivemos inicialmente várias iniciativas no nosso campus. Com a pandemia, nós migramos para uma área virtual. Então, nesse momento, o nosso foco principal é na área de comunicação. A gente tem elaborado redes sociais, Instagram, especialmente Instagram. Trabalhamos com blog, com textos mais extensos também. Nesse momento, a gente está realmente em um âmbito muito informativo. Agora, para o momento pós-pandemia, a gente já tem algumas coisas em mente que nós queremos realizar mesmo para pôr também em prática várias ideias. O Labique nisso traz contribuições muito grandes, porque a gente tem muita inspiração e muitas ideias. Com relação ao crowdfunding, por exemplo, acho que foi uma mentoria extremamente interessante para a gente. Tudo que tem a ver também com a questão de colaboração em redes, sobre territórios também foi, assim, são informações muito importantes, muito inspiradoras. E aí, finalmente, é uma pretensão que nós temos, né? Porque nós nascemos no âmbito acadêmico e a comunicação, como o mundo afora, ela é deficitária, sempre. E o Labique também, eu acho que aqui, traz essas conexões justamente para o mundo para fora. Então, o que a gente também ainda pretende fazer é se conectar melhor justamente com as pessoas que vêm de fora do Labique para a gente tentar se treinar cada vez mais com essa comunicação com o mundo não acadêmico, que é realmente uma ambição minha, nossa, de melhorar ali, para a gente realmente conseguir falar melhor com o público fora da universidade. A gente está nesse momento, como meu projeto, ele vive de alunos da UFAJ. E os alunos da UFAJ, tadinhos, estão muito atropelados pelo PLE. Então, a gente até não consegue se engajar atualmente tão fortemente quanto gostaria, mas nós temos, absorvemos muito o material, que é um material, assim, de ótima qualidade, é para a gente muito inspirador e a gente espera que nós vamos ter um legado grande com esse aprendizado que temos no Labique. Música 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 Música